O Brasil nunca teve, em nenhum momento da sua história, a relação que o Brasil tem hoje. Nós não temos nada contra nenhum país. Nem nada. Temos nada contra os Estados Unidos. Mas somos soberanos. Não temos nada contra a China, mas somos soberanos. E o Brasil quer estar com a China, o Brasil quer estar com a Índia, o Brasil quer estar com os Estados Unidos, o Brasil quer estar com a Venezuela, o Brasil quer estar com a Argentina, o Brasil quer estar com todo mundo. Agora, de forma soberana, de forma respeitável, porque nós não aceitamos ser menor do que ninguém. Não somos de nariz empinado, não somos prepotente, mas não somos menor nem inferior a ninguém.